Escute o que Deus mandou te dizer. As dificuldades que enfrentas hoje não são um sinal de derrota, mas uma oportunidade para fortalecer tua perseverança. Acredite, dentro de ti há uma força inabalável capaz de superar qualquer obstáculo. Não desista, mesmo que os ventos sopram contrários, pois és mais resiliente do que imaginas. Deus conhece teu coração e entende a dor que carregas. Ele está ao teu lado, segurando tua mão e enxugando tuas lágrimas. Confia nele e permita que sua luz ilumine teu caminho. Lembra-te de que após a noite mais escura, o sol sempre retorna a brilhar. Se teus sonhos parecem distantes, ergue a cabeça e não permitas que as adversidades te abalem. Tu és capaz de alcançar o inimaginável. Mantenha a fé viva e caminha com coragem. Cada passo em direção à tua meta é uma vitória. Nas horas mais difíceis, lembra-te de quantas vezes já superaste desafios anteriores. Tua história é marcada pela tua resiliência. Não te deixes abater, pois és um guerreiro valente, capaz de transformar lutas em aprendizado e crescimento. Compartilha essa mensagem de perseverança, espalhando esperança a quem mais precisa. Siga nosso perfil e permita que teu coração seja preenchido com motivação diária. Mantente firme, pois teu futuro é brilhante e tu és mais forte do que imaginas.